A partir do versículo 1, a palavra de Deus diz assim, você acompanhe comigo a leitura, Esdras, capítulo 9, versículo 1 a seguir diz assim, Acabadas, pois, estas coisas, chegaram-se a mim os príncipes, dizendo, O povo de Israel, os sacerdotes e os levitas, não se tem separado dos povos desta terra, seguindo as abominações dos cananeus, dos eteus, dos periseus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Porque tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a linhagem santa com os povos desta terra. E até os príncipes e magistrados foram os primeiros nessa transgressão. E ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto, e raspei os cabelos da minha cabeça e também a minha barba, e sentei-me atônito. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam as palavras de Deus de Israel por causa da transgressão dos do cativeiro. Porém, eu permaneci sentado atônito até o sacrifício da tarde. Amém? Vamos orar em favor das crianças. Pai querido, nós te agradecemos e pedimos em favor das crianças, que o Senhor abençoe a cada uma das crianças, Pai. Abençoe o departamento infantil de uma forma especial, toma conta, guarda na Tua presença, livra do pedófilo, livra de todo o mal, Senhor. Nós pedimos, Pai, por Tua graça e por Tua misericórdia. Abre a porta da Tua palavra e fala conosco através da Tua palavra. Eu peço que pelo Teu Espírito Santo o Senhor possa trazer à luz, ao entendimento de cada um da Tua palavra. No nome de Jesus, nós te pedimos. Glória a Deus. Dobre sua atenção. A palavra de Deus. O tema que eu irei pregar é a imprudente indiferença do povo de Deus. A imprudente indiferença do povo de Deus. Amém? Glória a Deus. A imprudência, a imprudente indiferença do povo de Deus. O que é alguém imprudente? O imprudente é aquele que não possui prudência. O imprudente é aquele que age de modo irresponsável. Esse é o imprudente. E o indiferente? É a imprudente indiferença do povo de Deus. Esse é o tema da mensagem. O indiferente é aquele que se mantém tranquilo, que não demonstra preocupação alguma. É a falta de consideração. Por exemplo, as coisas podem cair à sua frente. Pode cair do seu lado. E a pessoa não se move. Esse é a pessoa indiferente. As coisas podem acontecer ao seu redor. As coisas podem acontecer do seu lado. E ele fica totalmente indiferente. Ou ela fica totalmente indiferente. É como que se diz, querendo dizer, não é comigo, não é eu, o problema não é meu. Então, a pessoa não se move. Ela fica totalmente inerte diante da situação que está patente diante dos seus olhos. Presta atenção, porque nós lemos um texto de um sacerdote Esdras, em hebraico Esdras. O sacerdote Esdras, ele aponta de uma forma muito detalhada a imprudente indiferença do povo de Deus no texto. Esdras foi o testemunha ocular do segundo grupo de judeus que voltaram ou que retornaram do cativeiro em Babilônia. Preste atenção aqui no conteúdo histórico para que você possa entender a mensagem. O cativeiro de Babilônia durou 70 anos. Quantos anos? 70 anos. 70 anos durou o cativeiro em Babilônia. E o povo de Deus tiveram em Jerusalém a sua pátria destruída e foram levados cativeiros para Babilônia pelos caldeiros, pelos babilônicos. E ficaram lá 70 anos em cativeiro. O primeiro grupo, o retorno do povo para Jerusalém por uma promessa do Eterno, não foi porque eles tinham condição para pagar. não foi porque eles fizeram algo que mereciam. Não, porque Deus prometeu trazê-los de volta. E tudo aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Quantos creem? Diga amém. Tudo aquilo que o Senhor promete, Ele com certeza irá cumprir. Você pode esperar no Senhor, porque Ele irá cumprir aquilo que Ele prometeu. Então, o Senhor prometeu trazer de volta o seu povo. E isso aconteceu em três etapas. Quantas etapas? Três etapas. Na primeira etapa, vieram um grupo de 50 mil judeus. 50 mil judeus. Na liderança de Zorobabel e Erosua, vieram, voltaram para Jerusalém com a incumbência de reconstruir o templo em Jerusalém para adoração ao Eterno. Preste atenção aqui. O primeiro grupo de 50 mil pessoas retornaram do cativeiro para Jerusalém com a incumbência e com todas as possibilidades. Escute isso aqui. A incumbência, a autorização e as possibilidades em mãos para reconstruir o templo em Jerusalém que estava em ruínas. Toda a cidade estava em ruínas. E eles retornaram com aquela incumbência. Preste atenção aqui. Nós lemos o texto, já o segundo grupo, 18 anos depois, quantos anos? 18 anos depois do primeiro grupo, vem o segundo grupo, liderado por Esdras. Então, 18 anos depois, Esdras vem para Jerusalém com mais um grupo de pessoas para Jerusalém com a incumbência de reconstruir o templo em Jerusalém que havia passado 18 anos e o templo ainda não estava reconstruído. Presta atenção. 18 anos se passaram e aqueles 50 mil judeus que foram receber essa incumbência, voltaram para Jerusalém, eles mudaram o foco quando chegaram na cidade. Olhe para mim aqui. O diabo pode fazer você mudar o foco. Se você não estiver atento. O inimigo, ele é ligeiro, ele é rápido para fazer você mudar o foco e colocar empecilhos naquilo que são os seus objetivos. Peça atenção aqui em mim. O povo chegou ao primeiro grupo. 50 mil pessoas. 50 mil pessoas para reconstruir um templo. Ei, em um mês aquele templo já estaria reconstruído. Sim ou não? 50 mil pessoas. Mas quando eles chegaram em Jerusalém, a imprudente indiferença do povo de Deus, quando eles chegaram em Jerusalém, eles mudaram o foco. Eles começaram a visualizar as suas propriedades como o principal objetivo. Eles começaram a visualizar as suas propriedades como a principal prioridade. Ei, eles voltaram para Jerusalém para quê? Diga, reconstruir o templo. A prioridade logo passou a ser a reconstrução das suas próprias casas. Escute aqui, 18 anos se passaram e eles estavam muito bem acomodados. A vida social deles já estava fluindo. Analise o contexto bíblico. A vida social deles já estava fluindo. Eles já estavam prosperando. Eles reconstruíram as suas próprias casas. Eles foram atrás das suas terras, dos seus terrenos, das suas heranças. E eles ergueram as suas heranças, as suas casas, as suas terras e começaram a trabalhar. E o templo, como que estava o templo? Presta atenção aqui. Eles foram nos escombros do templo, construíram um altar em meio às escombros e não passou de um altar. Passaram-se 18 anos. E o templo não foi reconstruído. Tinha apenas um altar. Eu não sei qual era a qualidade daquele altar. Com certeza não tinha uma boa qualidade. Com certeza não foi um altar esculpido na rocha. Com certeza não foi. Porque ele daria muito trabalho. E o povo estava muito bem socialmente. Muito bem obrigado. E o templo não era mais a prioridade. Escute aqui. Deus trouxe eles de volta para eles reconstruir o templo. E a adoração ao eterno. 18 anos se passaram. E eles não fizeram isso. A imprudente indiferença daquele povo com relação à casa de Deus, à obra de Deus, era visível, era palpável. E Estras vem com o segundo grupo 18 anos depois. Presta atenção aqui. Nós lemos o texto. 18 anos depois, Estras vem para Jerusalém com o povo, com o intuito, com vontade, com garra, com aptidão para reconstruir o templo. E quando chega lá, a Bíblia diz que ele começa a observar a situação da indiferença daquele povo. E ele então resolve raspar o cabelo da sua cabeça, raspar a sua barba. Você sabe o que isso significa para um judeu? Ele resolve ficar careca. Raspar a sua barba e raspar a sua cabeça como sinal de humilhação. Dizendo para o povo assim, olha como Deus está se sentindo pela indiferença de vocês. O sacerdote Esdras se manifesta em praça pública. Com a cabeça raspada, com a rababa raspada, dizendo para o povo assim, olha, é assim que Deus está se sentindo, com a indiferença de vocês com relação à casa de Deus. 18 anos se passaram. Sabe quanto tempo que Esdras levou para reconstruir o templo? Três anos. Repita comigo, três anos. Presta atenção aqui. 50 mil já havia voltado. Passou 18 anos. Já havia nascido, crescido, uma nova geração. Já tinha adolescentes. Já tinham crianças, já tinham se tornado adultos. Aquele número de 50 mil já tinha multiplicado para quase 100 mil. E o templo ainda estava em ruínas. E Esdras redemora três anos para conseguir reconstruir o templo por causa daquela indiferença daquele povo. Presta atenção aqui. não permita que o inimigo tire aquilo que verdadeiramente é prioridade na sua vida. Porque isso aconteceu no contexto daquele cenário. Três anos para reconstruir o templo sendo que o número de pessoas havia dobrado. Aí você começa a perceber como foi penosa aquela obra do sacerdote Esdras para reconstruir aquele templo. Presta atenção aqui queridos olhem aqui para mim pelo amor de Deus. Como foi penoso aquele trabalho de reconstrução do templo. Parece que eu estou vendo aquelas pessoas trabalhando sem querer trabalhar. Parece que eu estou vendo o sacerdote Esdras com a cabeça raspada e com a barba raspada reclamando e pedindo ajuda em praça pública profetizando sobre eles ministrando sobre eles e três anos para reconstruir um templo. Queridos, será que a obra de Deus tem que ser tão penosa assim? Ou porque nós somos muito indiferentes com a obra de Deus? Será que a obra de Deus precisa ser tão penosa para desenvolver para se destacar? Ou é nós que somos muito indiferentes com a obra de Deus? A sensibilidade espiritual daquele povo eu entendo que havia chegado a zero ou menos zero. Porque como que demora três anos para reconstruir um templo que não era tão grande com a quantidade de mais de cem mil pessoas? observem o tanto que trabalho penoso que o sacerdote Ézda teve. Nemias veio com o terceiro e último grupo cerca de quarenta e sete mil pessoas e Nemias veio presta atenção na diferença quando o povo abre o coração e se disponibiliza para fazer a obra de Deus olha aqui pra mim Nemias vem treze anos depois de Ézda Nemias vem com cerca de quarenta e sete mil pessoas e estabelece a reconstrução dos muros de toda a cidade de Jerusalém toda a extensão dos muros de toda a cidade Nemias estava focado Nemias estava atento Nemias estava determinado Nemias não permitiu que nenhuma oposição pudesse fazer parar a obra foi realizada em cinquenta e dois dias o templo três anos olha aqui pra mim você pode fazer nós podemos fazer nós podemos ser melhores nós temos a capacidade de fazer melhor se você quiser você pode ser melhor se você quiser você pode fazer melhor se você quiser você pode fazer a diferença nós precisamos deixar de serem diferentes aquilo que é a nossa responsabilidade em fazer aquele primeiro grupo que chegaram em Jerusalém cinquenta mil pessoas eles chegaram em Jerusalém esta diz assim veja bem aqui capítulo 9 versículo 1 a 4 acabado pois essas coisas chegaram se a mim os príncipes dizendo o povo de Israel os sacerdotes os levitas não se tem separado dos povos dessa terra seguindo as abominações dos cananeus dos eteus dos perizeus dos jebuseus dos amonitas dos moabitas dos egípcios e dos amorreus porque tomaram suas filhas para si e seus filhos para si se misturaram a linhagem santa com os povos daquela terra e até os príncipes e os magistrados foram os primeiros nesta transmissão e ouvindo tal coisa rasguei as minhas vestes raspei a minha cabeça e a minha barba e sentei-me atônito e fiquei assentado atônito e se ajuntou a mim alguns dos que temiam a palavra do eterno e eu fiquei sentado permaneci atônito até o sacrifício da tarde até o final do dia Nemias ficou o dia inteiro e o dia para o judeu começa quando o sol começa a raiar quando o sol começa a escurecer mudou o dia então ele ficou desde que o sol se escondeu que o sol apareceu até o sol se esconder atônito com a cabeça raspada sentado como sinal de protesto dizendo para o povo é assim que o eterno está se sentindo diante de vocês ele lança a responsabilidade diante do povo que estava dando prioridade a coisas que não deveriam dar como que se outras coisas fossem mais importantes do que a casa de Deus do que a obra de Deus e olha aqui para mim se você desviar o teu olhar de Deus daqui a pouco as coisas materiais serão mais importantes do que as coisas celestiais por isso que a palavra de Deus nos impulsiona a despertarmos todos os dias a indiferença pelo que haviam recebido de Deus escute aqui ninguém ninguém foi para Jerusalém sem recurso próprio não olha o que o texto diz aqui em capítulo 8 versículo 31 em capítulo 2 presta atenção aqui e partimos do rio Ava no dia 12 do primeiro mês ele fala a data para irmos a Jerusalém Jerusalém lembra e a mão do Senhor do Eterno estava sobre nós e livrou-nos das mãos dos inimigos e dos que armavam cilada pelo caminho e chegamos a Jerusalém e reposamos ali três dias observe que o texto diz que a mão do Eterno estava sobre eles eles não estavam sozinhos eles não estavam desamparados o Senhor estava com eles guiando eles e dando todas as possibilidades mas o foco deles mudaram três dias depois que chegaram em Jerusalém escute aqui olhe para mim existe uma necessidade muito grande de eu e você estarmos com a nossa vida consagrada em jejum e oração porque o foco meu e seu pode mudar por um estalo de repente se você não tomar cuidado precisamos cultivar a nossa vida espiritual o povo voltou do cativeiro e não entenderam ou tiveram dificuldade de entender o motivo do retorno para Jerusalém qual era o motivo do retorno diga comigo a reconstrução do templo e adoração ao eterno você acha que estava na agenda de Deus o templo demorar 21 anos para ser reconstruído porque foram 18 anos com mais 3 anos de Esdras 21 anos quase 21 você acha que estava na agenda de Deus 21 anos aquela obra penosa do templo em Jerusalém você acha que estava na agenda de Deus que fosse tão penoso assim não olhe para mim aqui Deus está contemplando os nossos corações e se houver verdade em nós se houver verdade em você se houver verdade em mim a boa mão do Senhor vai te dar possibilidades e vai te fazer prosperar vai nos fazer prosperar de uma forma incrível como aconteceu a reconstrução dos muros de Jerusalém um milagre grandioso de 52 dias um tapa na cara para aquele povo imagine olhar para Neemias e fala Neemias falando para eles assim vocês demoraram 22 anos praticamente para reconstruir um templo você não tem vergonha não Deus operou o milagre nas mãos de Neemias e ele era culpeiro do rei ele não era construtor nem engenheiro a mão de Deus fez o milagre porque Deus pode fazer o milagre na sua casa na sua vida na sua família se você disponibilizar o seu coração para ser revir ao eterno se você disponibilizar o seu coração para render honras e glórias ao eterno o Senhor te fará prosperar e não há demônio no inferno que possa impedir a mão de Deus em teu favor você está comigo diga amém glória a Deus a obra só é penosa quando existem pessoas que estão indisponíveis a obra é penosa a obra é penosa quando existem pessoas indiferentes você percebe que o templo estava ali no lugar estratégico da cidade no local estratégico da cidade que durante 18 anos o povo passou como é um local estratégico eles passavam de frente pela lateral por trás do templo e via tudo destruído e um altar erguido só ficou no altar e presta atenção abra o seu coração permita que Deus possa falar com você nesta noite a indiferença ela é provocada por uma um comportamento meu e seu presta atenção aqui a dispersão do propósito logo foi estabelecida pois o povo deu brecha para que isso acontecesse a vida profissional deles estava muito bem e obrigado tudo fluindo com aquela sensação de que tudo estava indo bem e que não tinha nada errado você percebe como é que o inimigo faz ó Deus colocou um propósito Deus estabeleceu um propósito deu as possibilidades enviou pessoas enviou mão de obra o foco muda e a vida social deles estavam fluindo se você observasse do alto as suas casas estavam reconstruídas o templo não querido presta atenção aqui a indiferença deles tinha um efeito perigoso efeito perigoso qual é o efeito perigoso versículo 1 diz assim o povo de Israel os sacerdotes e os levitas não se tem separado do povo desta terra seguindo as abominações cananeus etelos perezeus jebuzeus amonitas moabitas dos egípcios e dos aporreus é tão interessante que a palavra de Deus faz questão de citar o nome de cada povo e se você analisar no contexto da situação do cativeiro de 70 anos foi justamente porque eles seguiram esses povos e o que é que eles estavam fazendo repetindo a mesma dose que os levou para o cativeiro queridos parece que o povo quando chegou em Jerusalém parece que eles entraram em uma um trânsito né espiritual tão profundo tão trevas densas que eles foram tomados por aquelas trevas densas que eles não conseguiam enxergar que eles estavam priorizando algo que não era aquilo que Deus pediu para eles fazerem e eles estavam ali cegos em trevas densas vivendo dentro daquele contexto e diz o texto bíblico que eles se ajuntaram com os povos daquela terra os amorreus felizeus digaceus jebuseus amonitas moabitas egípcios e amorreus a indiferença tinha um efeito perigoso por que um efeito perigoso porque essas alianças poderia gerar para eles um novo cativeiro presta atenção aqui porque Deus é tão bom tão misericordioso que ele mandou mandou neemias treze anos depois que o tempo ficou pronto bendito seja o senhor para sempre sabe por que porque Deus está esperando uma atitude sua Deus está esperando uma atitude minha nós não sabemos até quando Deus irá nos suportar e suportar a nossa indiferença nós não sabemos de fato quando é que Deus vai deixar de suportar a nossa indiferença mas nós temos a palavra de Deus que não é balela e não é conversa de conto de fadas é a palavra de Deus para nos alertar nos fazer entender que a nossa indiferença pode provocar um novo cativeiro olha isso aqui vou encerrar a indiferença deles ignoravam os que faziam a diferença veja bem o texto diz que eles se casaram com as filhas daqueles povos estranhos rei o texto diz assim a linhagem santa se misturou como assim pastor o que que tem um crente namorar com não crente não tem nada será que não tem nada mesmo como assim pastor o que que tem se relacionar com um camarada que não é crente eu posso ganhar ele para Jesus é eles fizeram isso eles ignoraram o padrão que Deus estabeleceu e eles tomaram os filhos que as filhas e deram os seus filhos e as suas filhas diz o texto bíblico e estas denunciam dizendo para ele assim olha vocês contaminaram a nação santa o povo escolhido por Deus por causa da indiferença olha você está aqui mesmo no culto você está aqui no culto ou você está indiferente de estar no culto porque a nossa indiferença ela pode gerar um novo cativeiro e tem muitas pessoas vivendo em cativeiros provocado por elas mesmas porque ao invés de estarmos atentos e dar ouvidos a voz de Deus nós ficamos calculando e dando ouvido aos nossos próprios propósitos e a palavra de Deus nos alerta olha vem para Deus vem para a presença do eterno busque a Deus busque a palavra de Deus nós precisamos separar o que de fato é prioridade Deus está olhando para nós para mim e para você e o Espírito de Deus quer nos ensinar a separar o que é prioridade Deus não se agrada quando você se envolve com o mundo Deus não se agrada quando você se relaciona com o mundo Deus não se agrada quando você se contamina com o mundo porque isso pode gerar para você um cativeiro e cativeiro olha para mim aqui cativeiro é lugar de sofrimento cativeiro é lugar onde as suas orações não serão respondidas por um tempo cativeiro é lugar onde os gemidos não serão respondidos por um tempo determinado pelo eterno para o povo de Israel 70 anos de cativeiro muitos morreram no cativeiro e tem muitas pessoas hoje que sucumbiram morreram no cativeiro que elas mesmas proporcionaram olha para mim aqui Deus não quer ver você no cativeiro Deus não estabeleceu um cativeiro para você o cativeiro somos nós que proporcionamos para nós mesmos por conta da nossa indiferença as coisas celestiais quando nós nos disponibilizamos para Deus quando fazemos isso quando sacrificamos quando negamos a nós mesmos quando nos colocamos diante da presença do eterno certamente que Deus irá se manifestar a você certamente que o eterno irá fazer com que você sinta o gozo a alegria da sua presença bendito seja Deus para sempre aleluia fique de pé por favor para isso precisamos trabalhar o sacerdote Esra se sentiu incapaz de colocar a mão para trabalhar naquele tempo o que que ele fez ele sentou-se raspou a cabeça raspou a barba e ficou sentado ali de frente do templo acredito eu das ruínas do templo ele ficou sentado ali ele montou algo que ele pudesse ficar bastante visível para todos que passassem e ele raspou a cabeça ficou ali careca sem barba cara limpa sentado ali atônito sem expressar qualquer sinal as pessoas iam passando aqueles que tinham ainda uma chama ardendo dentro deles a Bíblia diz que eles iam e se juntavam a Esdras presta atenção aqui porque de repente não era um careca eram vários carecas porque Deus sempre prepara um povo seu que o adora que o teme que o bendiga Deus sempre prepara Deus sempre vai ao encontro daquele coração que está aberto a ele para poder fazer algo especial na vida dele aleluia eu começo a visualizar não era mais apenas Esdras careca eram agora muitas pessoas quem sabe algumas mulheres também rasparam a sua cabeça e ficaram ali diante do templo até o final do dia e no final do dia ele abre a boca e começa a pregar e começa a dizer olha esse templo já deveria estar reconstruído há 18 anos atrás esse templo já deveria ser um grande templo imponente mas vocês estão aí indiferentes vocês estão bem estão indiferentes com a obra de Deus estão priorizando as suas próprias questões estão priorizando pelejando as suas próprias causas comece a imaginar comigo ao anoitecer ao fim dar do dia Esdras se levanta e começa a pregar Deus está levantando uma geração de profetas de homens e mulheres que tem compromisso com Deus eu creio Deus está levantando uma nova geração e você que está inerte você que está indiferente Deus vai substituir a cada um para louvor e glória do nome dele isso é profético você não quer fazer hoje Deus vai substituir um por um para que o nome dele seja engrandecido isso é profético Deus levantou o templo foi erguido com muita penosidade mas Deus fez permita que Deus use a sua vida feche os teus olhos permita que Deus use a sua vida permita que você seja um instrumento importante para a obra do eterno diga para ele